Vamos agora conversar com a nossa convidada psicóloga Priscila Abreu. Priscila, é um grande prazer estar recebendo você. Bom dia. Bom dia, o prazer é tudo meu. Priscila, você sempre tem projetos muito bacanas, sempre voltados para o bem, portanto, sempre a nossa convidada aqui. E na nossa última entrevista, uma das coisas que você falou foi do Mindfulness. É um nome assim, meio sofisticado, mas eu queria que você digerisse, explicasse esse nome para nossos ouvintes. Tá, na verdade a palavra que vem dos Estados Unidos, um programa que foi sistematizado e tudo mais, ele é baseado, no Brasil ele foi traduzido como atenção plena. Tá, então o Mindfulness ou Mindfulness, na verdade, é um programa que consiste numa série de práticas de atenção com a intenção de estar atento. E que devolve para nós, né, uma capacidade de observar situações, perceber aqueles automatismos que às vezes criam uma série de repetições indevidas, inadequadas, indesejáveis na nossa vida. E nos permite, através dessa percepção, aumentar o nosso grau de liberdade, de autoconsciência, né. A gente fala que são práticas de autocuidado, na verdade. Porque elas nos ajudam tanto a observar o momento com aquilo que ele tem de bom, ou até ruim, e não nos identificarmos, na verdade, nos relacionarmos com esses eventos. E também nos ajuda, o que eu acho que é a grande maravilha, né, das estratégias de Mindfulness, é perceber o quanto a gente está preso, uma série de convenções, e a gente dificilmente se pergunta, né, o que eu preciso nesse momento? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou me relacionando com esse evento? A gente vive uma vida muito corrida, muito baseada, talvez, não sei se a maioria das pessoas sente assim, né, mas em coisas já meio pré-prontas pra gente, como um miojo que você compra, né. A gente compra muitas ideias e, na verdade, nos pergunta o sentido que elas têm pra gente. Então isso aumenta a ansiedade das pessoas, nível de estresse, né, aumenta a dificuldade da gente se relacionar verdadeiramente com as situações e com as pessoas que a gente gostaria de ter uma relação positiva, autêntica. Então, na verdade, são práticas muito simples, mas que aumentam em qualidade a nossa maneira de viver, as nossas relações de modo geral. Ou seja, a impressão que nós temos é que nós passamos uma vida inteira sob vários condicionamentos. Perfeito. Não é isso? Isso, sem essa tensão. Isso acaba atrapalhando a identificação, a visualização de cada um consigo mesmo. Ou seja, todo mundo vira uma imagem do que não é. É, a gente vê isso muitas vezes na maneira como a gente se relaciona, até nas redes sociais. A gente finge ser uma coisa, acaba achando que é mesmo, mas a gente não se sente assim. Então, a gente se compara demais o tempo inteiro com padrões, seja de beleza, de sucesso. E não nos sentimos verdadeiramente vivos, muitas vezes. Acho que esse é um questionamento que eu vejo muito como psicóloga. E a gente vê isso acontecendo com cada vez pessoas mais jovens. Jovens em fase de escolha de carreira. A gente vê isso com pessoas que têm famílias e muitas vezes questionam, tá, em que rumo, onde que eu tô chegando com isso? Então, na verdade, é um convite. As práticas de mindfulness ou atenção plena são um convite pra que a gente retome essa atenção pra nós mesmos, pras nossas necessidades, e a gente comece a observar como aumentar o nosso autocuidado. Agora, como é que isso pode ser útil num tempo onde todos estão preocupados com a simples sobrevivência? Então, eu acho que a gente anda confundindo um pouco, Otávio, uma coisa que eu ando pensando muito, sintoma com causa, sabe? A gente anda hoje, essa coisa da sobrevivência, a gente anda hoje muito tentando, ah, eu estou cansado, eu preciso resolver o meu cansaço, eu estou estressado, eu estou ansioso, eu estou com falta de concentração. Então, a gente tenta suprir ou remediar sintomas. Mas, dificilmente a gente observa quais são as razões que nos levam a estarmos dessa forma. Então, eu acho que quando a gente começa a se aprofundar um pouco nessa auto-percepção, a gente dá margem pra isso vir à tona. E aí que a gente vê que talvez o que a gente esteja chamando ou de sobrevivência ou de necessidade, talvez não sejam reais, necessidades reais da nossa vida. Ou o contrário, ou que a gente está negligenciando algumas reais necessidades em detrimento de outras menos importantes. Então, eu acho que realmente a gente confunde um pouco sintoma e causa. E a atenção plena, as práticas meditativas e informais, elas nos levam pra essência daquilo que nos causa o problema. Pra identificarmos e nos relacionarmos diferente com isso. Ou seja, isso significa que as pessoas estão totalmente voltadas pra fora. A maioria das vezes sim. O tempo praticamente todo. E dificilmente se voltam pra dentro e pensam em si mesmo, em suas metas. É bem interessante. A não ser aquele cara que começa, vai todo dia pro bar, e vai tomando uma cervejinha, pensando nas besteiras que faz na vida. Só que quando chega, conclusão, acaba tonto e não faz nada. Não resolveu, nem. Só pensou, ficou aborrecido, né? E ficou bêbado. Mas isso é muito interessante, Otávio. Porque assim, eu pratico mindfulness e práticas de atenção plena há algum tempo, e eu confesso, eu falo isso pras pessoas que fazem, às vezes, o curso, o programa, que não necessariamente a gente vai viver uma vida mais feliz. Porque às vezes, quando você mergulha nisso, você se torna profundamente consciente de tudo aquilo que te faz sofrer. Então, no primeiro momento, isso pode ser muito desagradável até. Mas é bem interessante que esse desagradável, apesar de não ser aquilo que nós achamos que devemos viver, porque a gente vive numa era em que a felicidade é quase uma obrigação, né? A gente se sente muito mais comprometido com aquilo que, eu não sei se eu posso dizer isso nesses temas, mas parece que a gente fica mais convencido das missões de vida, que a gente quer abraçar ou das que a gente não quer. Ou seja, é um convite, as pessoas encararem a si mesmo, né? Encararem a si mesmo, encararem com a atenção. E isso aí já é um grande desafio, né? Enorme, enorme. Porque eu imagino, você, minha dona de casa querida, que está nos ouvindo aí, ou você que está aí no chão de fábrica, ralando, feito um louco, mas que tem que dar o seu suporte de grana no final do mês, quanto à frustração, às vezes você queria ser um cantor, às vezes essa dona de casa gostaria de estar numa outra situação muito diferente, as pessoas acabam se conformando e vão se fechando, não é isso, Priscila? Acabam fugindo um pouco de si mesmo. É, a gente foge, e é bem importante a gente pensar assim, Otávio, algumas escolhas que a gente faz são escolhas que não são mutáveis, pelo menos num curto espaço de tempo. Então, assim, não é necessariamente, quando eu percebo que às vezes a vida que eu levo não é tão parecida com aquela vida que eu sonhei pra mim, às vezes eu não tenho condições de modificá-la nesse momento. Mas eu posso me relacionar com a minha situação de vida atual de maneiras mais satisfatórias? Acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque muitas vezes a gente fala, ah, eu não tô vivendo a vida que eu quero, então eu vivo frustrado. Mas há uma maneira de se relacionar com aquilo que não é ideal, que seja, que te promova a qualidade de vida, que diminua a sua ansiedade, que te gere menos estresse, porque a gente pode pensar que não é só aquilo que eu tenho, mas a maneira como eu me relaciono com as minhas escolhas, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu também não tenho, e talvez nem possa ter. Quer dizer, nós estamos tendo aqui, na verdade, uma consulta de psicólogo de graça, né? Ah, não. Priscila, o programa Mindfulness, você tem um programa Mindfulness para ansiedade e um outro voltado para controle alimentar. Então, na verdade, o programa de oito semanas, que é um programa que ensina práticas formais e informais de atenção plena, que trata, tanto teórica como na prática, essas questões relacionadas a como a gente lida com o nosso ambiente interno, ele já tá na quinta turma, é a quinta turma que a gente tá formando, ela vai ter início agora no dia 9 do 4, no Espaço Serzen, na segunda-feira sempre, são oito sessões, oito encontros, e vai até dia 28 de maio. Então, esse programa já tá na quinta turma e ele tem como foco a maneira como a gente lida com a ansiedade e prevenção de estresse. E aí a gente tá trazendo, né, uma outra proposta que eu achei fascinante quando eu a conheci, que é o programa de Mindful Eating, né, que é um tema em inglês também, porque é um programa americano, que é o programa de atenção plena para pessoas que querem aumentar a sua consciência alimentar. indicado tanto para pessoas que têm dificuldades em lidar com a comida, com o peso, etc., até aqueles que querem aumentar o seu autocuidado em relação a isso. Esse programa, na verdade, é um workshop, não sou eu que trabalho com ele, é uma nutróloga, uma médica de São Paulo, a doutora Paula, então ela vem para ministrar esse workshop, que vai acontecer no dia 16, 17 e 18 de junho. E a gente tem vagas limitadas. Então, até eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui e as pessoas que tiverem interesse tanto no programa de 8 semanas como nesse programa de consciência alimentar, né, que possam se manifestar, porque realmente a gente tem aí um número limitado de vagas nesse momento. Possivelmente a gente vai ter oportunidade de trazer de novo, se Deus quiser, porque é um programa realmente incrível e muito prático, muito vivencial. A gente não precisa mudar a nossa, a maneira como eu gastar muito dinheiro ou fazer coisas mirabolantes. Não, coisa do dia a dia. Quem quiser mais informações, ô Priscila, como é que elas podem conseguir? A gente está com, os dois eventos estão publicados no Facebook, tá? Mindfulness, programa de 8 semanas Itajubá, e o Mindfulness Eating Itajubá. E também a gente tem o telefone, eu vou passar o telefone do WhatsApp também, quem quiser, que é o 991-38-2084. Perfeito. E aí a gente manda as informações pelo WhatsApp, inscrições, etc, etc. E também se tiver alguma dúvida com relação ao Mindfulness, se quiser saber mais, a gente se coloca disponível aí. É com a Priscila mesmo, né? É, esse é o meu WhatsApp. Priscila, valeu. Muito obrigado, sucesso, e vamos voltar para falar mais sobre isso outra vez aqui. Tá legal? Muito obrigada. Essa foi Priscila Abreu, psicóloga, divulgando aqui o programa Mindfulness, que é, meu nome é... Atenção Plena. Atenção Plena para Ansiedade e Atenção Plena para Controle Alimentar.